Olá pessoal, meu nome é Tassiana, sou do canal Tenha Medo e trago para vocês mais um conto. Mas antes de começar, eu quero apresentar a vocês dois canais parceiros. Um, talvez vocês já conheçam, que é o canal Alienamundi, do meu amigo César. E o outro é o Café ao Sobrenatural, da minha amiga Raquel. Então gente, eu vou estar deixando aqui para vocês o link dos canais, para vocês estarem fazendo uma visita. Aproveita para conhecer e se inscrever nos canais deles. Mas antes de começar o nosso conto aqui, eu peço a vocês que também não se esqueçam de se inscrever nesse canal. Deixe seu like, comenta e compartilhe esse vídeo para expandir e ajudar meu canal a crescer. Vamos ao conto? Faz muitos anos que a minha mãe desapareceu. Ela era uma pessoa muito complicada, má por natureza. Ainda me lembro de cada surra, cada humilhação, do narcisismo, da dominação e de toda manipulação do meio a seu favor. Eu e minhas irmãs sabíamos de tudo isso, até o dia em que ela simplesmente desapareceu. Nosso pai estava viajando e ela fugiu. Foi o que pensamos. Quando o papai voltou da viagem e começou a procurar por ela, tínhamos sempre a mesma resposta. Acordamos e ela não estava aqui. Éramos adolescentes e uma criança. Não sabíamos como agir. Por isso não fizemos nada. Nem a polícia chamamos. Porém, depois de todo o sofrimento, de toda a dor e de tudo o que passamos, nossa vida mudou. Vivemos, crescemos, realizamos sonhos e vivemos nossas vidas. Até hoje me pergunto se ela estivesse conosco, se a nossa vida seria a mesma. E a minha resposta é sempre a mesma. Com certeza não. Meu pai faleceu há pouco tempo. Fui a primeira a chegar na casa, que continuava mesmo. Papai nunca mudou nada de lugar, nem uma reforminha, e viveu sozinho até morrer. Depois de um dia longo, acordei assustada, suando. Sentei, meu coração batendo forte no peito. Abafei minha respiração com as duas mãos e pude ouvir um som que me fez estremecer. Lembrava ossos estalando. Um estalo alto ecoou pelo quarto. Parecia se mover lentamente. Acendi a lâmpada do quarto. Meus olhos se arregalaram no quarto iluminado. Havia uma linha aberta e contorcida gravada profundamente na parede. Suando frio, meu corpo estava banhado de suor e tremendo. Saí da cama e coloquei a mão sobre a fenda. Meus dedos passaram pela fenda exposta na parede. Pequenas pontadas de madeira em forma de agulhas apunhararam minha pele, deixando pequenos traços de sangue. A fenda era de dentro para fora. Memórias de um monstro que me assombrou muitos anos atrás. Lágrimas rolaram por meus olhos até ficarem vermelhos. Memórias dolorosas, memórias de culpa. Uma voz ecoou no ar suave, roucamente, com as tonalidades de unhas riscando no quadro negro, como se quisesse rasgar a velha parede. A pegarei... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto